Música A oficina de música promovida pela Fundação Cultural de Curitiba é realizada todos os anos em janeiro desde 1983. Nessa época a cidade é invadida por centenas de violinos, violas, flautas, pianos, saxofones, entre outros. A oficina é uma grande oportunidade de todo mundo se organizar na sua vida acadêmica, dentro de universidades, dentro de conservatórios. É o momento que eles vão se encontrar com grandes mestres e a partir disso eles vão determinar o que eles querem, para onde eles querem estudar e tudo mais, que é um processo natural na vida de qualquer músico. Durante 22 dias, uma extensa programação de recitais e concertos tomam conta de praças, teatros e espaços culturais da cidade. Aqui neste local, onde estão sendo realizados os cursos de música da Oficina de Música de Curitiba, até os corredores viram espaço para uma bela apresentação. Eu penso que a música é um gosto muito especial e que tem a ver com a sensibilidade de cada pessoa. Estou muito contente de estar aqui no Brasil, porque no povo brasileiro sente-se uma veia musical muito grande. A 27ª Oficina de Música de Curitiba vai até o dia 28 de janeiro E a programação completa você encontra no site oficinademusica.org.br Música de Curitiba Música de Curitiba Música de Curitiba